Em 2011 e 2010 eles decidiram contra a Florianópolis, que é praticamente essa equipe do Lois, uma boa parte deles, e foram campeões. É uma equipe acostumada a esse tipo de competição, quadra pequena é bom para eles, torneio é bom para eles, essa equipe ela cresce durante a competição, claro que vai brigar por vaga, não tenha a menor dúvida. O palpite, né Pilo, a gente coloca um palpite, agora não tem favoritismo, nas duas chaves inclusive, Pilo, se você analisar no todo, não tem favoritos assim direto. Nivelamento acentuado. É, nivelamento. Até na outra chave, exatamente. É mais embaixo, mas é nivelado. É, você analisando em si todo o plantel, analisando os jogos que realizaram, por isso a gente dá algum palpite, entende? Mas é palpite porque essa outra fase aí, as duas chaves são super equilibradas, uma mais forte, que é a chave C, que para mim é a mais forte, do que a outra chave, ontem São Paulo, Palmeiras, o Mahala e a Gáfrica 3 de Maio, mas entre eles existe um equilíbrio muito grande. Quem largar na frente vai ter uma grande chance, porque são três jogos só, então assim, quem perde o primeiro já fica no sufoco, porque só passam dois, então vai pegar fogo. E a tendência era essa, né Pilo, nós colocávamos desde o início da competição, que essa aqui seria a competição mais equilibrada dos últimos anos, e acredito que isso vai acontecer realmente. E mesmo porque ninguém é futurologo, nós somos comentaristas, né? Comentaristas têm que analisar e comentar o que está vendo na partida, e não imaginar o que vai acontecer. Com certeza. E o jogo vai andando, faltando 9h50 para o encerramento do primeiro tempo, o placar permanece 1x0 para a equipe do Cartolas, gol marcado pelo João. Eu perguntei para o Ricardo Guitz, que é um dos coordenadores, um dos patrocinadores também, da equipe do Cartolas de Kriegers, se havia sido feito o acordo de deixar o cronômetro correr. Eu disse, não, 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 nós queremos jogar, nós queremos jogar. Mas o cronômetro está correndo. Olha o João, uma bola que caiu na área tentativa da equipe da central com o Felipe, mas o goleirão estava atento ali. Roberto? Oi. Tem um amigo teu aqui embaixo que mandou lembrar você, ou mandou, pediu para lembrar você, para você se motivar, porque está parecendo aí um clássico Inter e Grêmio, aí parece um Grenal, vermelho contra o azul e tal, aí você se motiva um pouquinho. Aliás, eu estou desmotivado pelo resultado das equipes reais no final de semana, né? O Grêmio tomou 2x0 com a equipe principal, estreia do Kleber, etc., em pleno Estádio Olímpico, para o Lajadense, e o Internacional, que venceu para o 2x0 ontem, também decepcionou. Lá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz, tomou 3x2 do Avenida. Quer dizer, eu não me motivei lá com as equipes principais, vou me motivar aqui por causa das cores? Não, acho que não, né? Quem está te mandando um abraço é o Nilson Scheinmann. Faltando 7h19 para o encerramento do primeiro tempo, o placar de 1x0. Alguma manifestação, assim, de expectativa por parte da fundação com relação à nova fase que vem aí, o que é que eles estão alinhavando para essa nova fase da competição? Temos uma situação complicada ali na área, a arbitragem também está no nível do jogo, né? Vamos saber, então. Absolutamente nada. Ali teve um detalhe que atrapalhou ali muito os jogadores, foi a bola. A bola, coitada, sofreu ali no meio deles. A bola atrapalhou. Sem bola, quem sabe, teria sido uma jogada melhor ali nesse local. Fala, Pino. Aqui é Ademir Páquer, presidente da Fundação Municipal de Esportes de Indaial. É claro que a expectativa a partir de agora, toda gira em torno da largada da segunda fase. Amanhã, se tivéssemos dois, Sérgio Luiz Peters, fatalmente, seria pequeno também, né, Ademir? Boa noite. Boa noite, Pino. Boa noite aos internautas, o Jornal Médio Vale. Com certeza, a pressão já está grande em cima dos ingressos. Gente perguntando, arruma ingresso, arruma ingresso. Como você falou, se tivesse dois Sérgio Luiz Peters para amanhã, ia ser pequeno ainda. De certeza ia ser pequeno. Então, vamos aguardar agora a expectativa para a segunda fase. Acho que teremos aí grandes jogos, né? O grande espetáculo aqui no Sérgio Luiz Peters, a partir da manhã na segunda fase, assim como a gente teve na primeira, né? Então, agora para a segunda fase, é um novo campeonato, os bastidores das equipes, os treinadores, todo mundo já conversando, já se conhece as equipes, né? Então, se pode estar certo que os técnicos, a parte tática já vai ser modificada, um já conhecendo o outro, então, você pode estar certo que aí teremos grandes jogos aí na segunda fase. Inclusive, com a formação do Grupo da Morte. Exatamente, o Grupo da Morte é forte aí agora, então... Mas tendo em vista também o outro grupo também, eu sei que vai ser forte. O nivelamento está muito acentuado. Exatamente, o que ficou aí, está um nível, está por cima, está equilibrado por cima, e eu acho que vai ser uns... Tivemos grandes jogos, não dá para dizer, ah, esse ou aquele vai chegar na semifinal ou nas finais. Então, dentro do torneio, quem tiver maior equilíbrio emocional, entrando em quadra, tiver a maior parte na tática, da técnica das equipes, eu acho que vai sair vencendo. Não adianta a equipe entrar em quadra querendo ganhar o jogo na marra. Então, eu acho que quem tiver a cabeça no lugar, tiver o jogo de inteligência, vai passar de fase. Então, eu acho que aí os treinadores, mas todos eles se estudaram, um e o outro, a equipe, então, eu acredito também que vai ter grandes jogos aí. E os ingressos, a partir de amanhã, que horas? A partir das 18 horas, estará à venda aqui no Sérgio Lispetas e os outros que já foram distribuídos, para as equipes, que a gente tem aquela cota para cada equipe. Então, amanhã são os quatro equipes grandes. Quantos para cada equipe? Eles estão com 150 ingressos, cada equipe. A pergunta é do Vidal. Então, quer dizer, com certeza, a partir de amanhã, novamente, aquele clima quente, literalmente. Exatamente. A partir da... Não, quero ratificado. A segunda fase é 200 ingressos para cada equipe. Olha o gol aí. Gol de alguém aí, Roberto? Você viu? Gol, gol. Gol da equipe da Central. Me parece ter sido o número 18. Foi ele, o Anderson. Não, 18 é o Felipe, né? É, Felipe Anderson. Lá estão colocando o Anderson. Felipe Anderson. Ah, então tá. Porque tem o Anderson aqui também, né? Tá bom. Felipe, então, o autor do gol. Pelo menos foi o que me passaram os próprios jogadores no banco, né? Essas alturas também. Mas tudo certo. Mas, enfim, os ingressos... 200 para cada equipe? 200 para cada equipe para amanhã. Então, teremos aí 200, 400, 600. Vai ter 500 ingressos na portaria. Tá bom. Obrigado ao Ademir. Tá por aqui também o Olímpico Correia. Colunista do Jornal do Médio Vale. Árbitro que tá comemorando 25. 25 anos de apito. Aqui no torneio de verão. Aí, seu Olímpio. E tá pitando... Você tá pitando veterano lá na Albany? Já acabou. Já acabou? Como é que tá? Boa noite. Aqui, boa noite. Os jogos são todos aqui. Eu vou apitar quarta-feira aqui. Amanhã vou apitar em rodeio, que já começou a Olimpíada de rodeio hoje, né? E a abertura foi sábado com São Paulo. Mas hoje, amanhã vou a rodeio e na quarta-feira eu estreio aqui nesse pavilhão. Aí, que eu vou comemorar 25 anos. Porque lá na Árbitro nunca foi a primeira vez. Era a nossa cidade, mas eu fiquei 24 anos e apitei nesse ginásio aqui. Amanhã, quando eu pisar quarta-feira, é 25º ano que eu apito aqui. Só fiquei dois anos fora que eu fui a Rio do Sul, apitar o torneio de verão de Rio do Sul. Me diz uma coisa. Você tem acompanhado, quando termina lá, eu vi você por várias noites aqui presentes também, no ginásio Sérgio Luiz Peters. Você tem, assim, alguma opinião acerca de quem passa, quem chega na decisão? Doce. Aqui, doce. O federado. O federado vai ser uma disputa entre seis equipes, né? Eu acho que cinco equipes vão brigar pelo título. Esse ano está difícil. Esse vai ser o melhor. Eu acho que vai ser parelho. Essa chave, que agora vai dar cachorrões, pomerode, vai ser uma chave muito difícil. Tudo pode acontecer, porque agora começa tudo zero. Aquela primeira etapa é a primeira etapa. Os times vão se acertando, vão se ajeitando. Quando chega amanhã a hora para beber, a vitragem boa, tem que ser muito boa, porque os jogos vão ser quentes. O ginásio vai ser pequeno. Amanhã, então, vai ser muito pequeno, né? Pelas grandes torcidas que esses quatro equipes têm, o ginásio podia ter o dobro que ainda ia lotar. Mas só cabe tanto mil e cem mil e duzentos. Quem chegar primeiro, e ainda os times já têm direito, parece, a duzentos ingressos. Oitocentos ingressos já estão garantidos para os times. Só trezentos para a galera, aí fica difícil. O negócio é acompanhar pela JMV TV. Claro, certo. Porque não vai caber. Não vai caber. Ou lá atrás, nos fundos, quando também... Vai ter o telão, né? É, também é a JMV que transmite lá. Lá já tem o barzinho, o pessoal vai se aglomerando lá, para ficar no clima da festa. Mas, sem dúvida, esse ano é o ano mais difícil, é o ano mais parelho, os times são mais iguais. E a questão de sorte, a quadra é pequena, tudo vai influir naquilo que melhor se postar. É melhor defender para depois atacar, né? Porque é o cara que só atacar e não cuidar da defesa, os times são muito parelhos. E até no veterano, o veterano é fortíssimo. Olha, tem um time que tem três, quatro da seleção brasileira. Tem Xoxo, tem Jonas, tem Víndio. É timaço. O veterano também é forte. Quer dizer que fizeram alguns times fortes. Então, até no feminino, feminino pode ver, um time com uma da seleção brasileira, hoje aí caiu fora. Era aquela atleta que perdeu a bola no gol de empate. Ela é... Caiu fora com aquele gol? Aquele gol caído fora. Não acredito. Perfeira a classificação. E quem perdeu a bola foi a da seleção brasileira. E joga muito, né? Joga muito e a seleção brasileira. Para ter bem como influi em uma jogada. E esse gol tirou eles fora. Classificou, parece, não sei se é os cachorrões, e esse time que empatou. O time do Laguna de Blumenau. Então, é isso aí. Alguma pergunta para o Limpio? Sim, se ele acompanhou o jogo em rodeio do São Paulo, contra quem, como foi o jogo... Lá você apitou o jogo do São Paulo em rodeio? Não, eu era para apitar, mas como eu era jurado, foi 6 a 5 para o São Paulo. Contra a seleção de rodeio. Porque, como eu ia ser jurado, eu achei que não ia dar tempo para voltar. Porque eu fui jurado da garota no sábado. E o Rancho Páquer? Lindo. A morena? Linda, amanhã ela vai estar aqui. Não acredito. Eu dei o palpito aqui quando desfilaram. É, tu vai ver como ela é linda. Ela perdeu Jamiz Indaial na última por um ponto. Ela é linda demais. Tudo de bunda, de rabo, de corpo, de dente. Um rosto lindíssimo. Tu vai ver amanhã como a menina é linda, né? Eu estive lá com 5 meninas, e mais eu no júri, para eleger. E ela, com certeza, quando ela pisou na passarela, era a mais linda. Ela é muito linda. Vocês vão conferir amanhã à noite, ela vai estar aqui para ver como é linda. Já entrevistamos ela aqui. É? Hoje? Não, na sexta-feira. No sábado? Ah, já no sábado. Mas hoje, amanhã, ela vai estar aqui como já garota. Não sei se ela vai ser capa do Médio e Vale de amanhã. Não, não. Não? É, foi... Vai, vai, vai na sexta-feira. Aí, eu mandei bater foto para o jornal. O fotógrafo da prefeitura que estava lá, que bate, eu mandei bater fotografias para a capa do jornal, porque, realmente, ela é muito linda. Tá bom. Olimpio, obrigado. Parabéns pelos 25 anos de apito aqui em Indaial. Então, tá bom. Obrigado a vocês e o bom trabalho que vocês estão fazendo, que a repercussão é nacional. Tá certo. Olimpio Correia. Entende tudo de mulher, né, Pino? Não, mas vem cá. Peraí, quem é que está falando para mim, não? Qual foi o palpite que eu dei aqui, quando elas destilaram aqui? Eu não vi. Você não estava aqui, né? Não, mas eu... Foi na sexta. É uma morena, cabelo crespinho, assim. Não, nada de crespinho, não. Cabelo liso, comprido. Mas morena, né? É uma morena junto. Ela e a... A Tamara. Sim. Eram as candidatas, assim, de certa maneira, favoritas para chegar. Não sei que lugar ficou a Tamara, só recebemos a informação agora, que a menina do Rancho Páquer ganhou o título. Aliás, o Rancho Páquer é bicampeão, né? Ela desfilou na... Quando eu estive aqui, acho que foi quinta-feira ou quarta, com uma camisa número 13. Eu acho que é essa menina, né? Nós já entrevistamos ela aqui, inclusive. Eu sei quem é assim. Muito bonito. Nós entrevistamos ela e não deu zebra, né?